Oi gente, tudo bom? O NR Channel de hoje é um pouquinho diferente, é um especial pra você. Hoje é o dia internacional do Riso, isso mesmo. Vamos ver como tá aqui na campamento? Riso, isso mesmo. Riso, isso mesmo. Oh, voltou. E aí gente, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de curtir, seguir e compartilhar. Feliz dia do Riso, é isso aí! O NRT! Tchau! 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 Tchau!